Música Pela primeira vez uma tropa paraquedista treina uma força tarefa para saltar numa zona de lançamento aquática. A técnica já é utilizada por tropas especializadas do exército brasileiro. Mas essa é a primeira vez que a Brigada de Infantaria Paraquedista lança um efetivo tão grande. Na base aérea de Santa Cruz, uma aeronave Bandeirante e outra Amazonas da Força Aérea Brasileira estão prontas para lançar os 149 paraquedistas. Desde as 6 horas da manhã, cerca de 250 militares já estão mobilizados, se deslocando para os locais de salto e aterrissagem. A missão começa com o preparo e o briefing, onde são passadas todas as orientações. Nós selecionamos desde o ano passado os melhores nadadores dos três batalhões de infantaria 25, 26 e 27. E desde então nós temos conduzido um treinamento específico. A chamada Força Tarefa Biguá se adestra com o objetivo de estar em condições de saltar em rios e lagos da região amazônica, uma área estratégica para o país. A nossa intenção com a criação dessa Força Tarefa Biguá é ter uma Força Tarefa preparada, equipada e adestrada para operar em ambiente de selva ou de pantanal nas melhores condições. Equipamento conferido, ordens transmitidas. É hora de embarcar. Até aqui, o que muda da preparação do salto em terra para um salto na água? Na preparação para o salto em terra, para o salto em massa d'água, necessitamos fazer alguns ajustes. Exemplo, precisamos colocar uma presilha aqui, se facilitando a soltura do equipamento por ocasião do salto. Outras modificações, temos aqui a ancoragem do armamento, que vai por baixo do paraquedas, facilitando ali o desvencilhamento aqui do todo o material de salto, sem perder o armamento para o salto. Obrigada, bom salto! Obrigado! Depois da adrenalina do salto, o desafio para os paraquedistas é chegar até a margem. Para isso, eles recebem o acolhimento da equipe que já está na água para fazer o apoio. A preocupação agora é com a correnteza. Cerca de 100 militares estavam envolvidos no apoio aos saltadores no mar de Mangaratiba, região metropolitana do Rio de Janeiro. É o segundo salto de adestramento da Força-Tarefa Biguá. Outros cinco serão realizados antes de agosto, quando o treinamento chega ao auge com o salto no Rio de Manaus, no Amazonas. E a emoção, assim, você achou diferente, achou mais rápido? É bem diferente, bem mais proveitoso. A paisagem bem diferente também. Acho que garante muito para você sair com mais emoção do avião. Quem faz o salto em massa d'água pela primeira vez, chega com uma roupa de neoprene, própria para nadar. No próximo salto, o militar desembarca fardado e de mochila. Por último, leva também o armamento. A maioria dos militares, os cabos e soldados, principalmente, eles estão fazendo o salto pela primeira vez em massa d'água. E desde o começo, desde a seleção que começou em dezembro, todos estão aí altamente motivados com a missão. Porque o paraquedista, ele gosta realmente de um desafio. E esse é um desafio e que nós vamos vencê-lo e cumprir bem a missão em agosto, lá em Manaus.